Vegetação alta, poças d'água no campo de areia, uma parada de ônibus que não é utilizada e uma rua extensa de asfalto onde passam veículos em alta velocidade com iluminação precária tem trazido dor de cabeça para os moradores da rua Coqueiro Gerivá no bairro Jardim Montevidéu em Criciúma. Bom, então agora eu vou conversar com o José, ele que já mora aqui nessa rua há 11 anos. José, obrigada por conversar aqui com a gente. A principal preocupação aqui dos moradores é não ter uma lombada e justamente ter atropelamentos, né? É, fizeram asfalto novo, como dá para ver, só que ainda não fizeram nenhuma lombada, principalmente aqui nessa rua, não tem nenhuma, né? E como vê, tem a pracinha ali, as crianças ficam brincando e os carros passam tudo em alta velocidade, né? Como deu para ver o carro passando aqui agora. Aí é meio preocupante, né? Porque ela é uma rua bem extensa, um asfalto aqui, como a gente vê, vai mostrar aí nas imagens, extensa e não tem uma lombada, então realmente tem esse risco alto. É, e como agora foi feito o asfalto, ele está bom, então eles aproveitam, né? Aproveitam passar milhão, né? É onde é perigoso daí. Uma outra questão também, a gente vê ali à frente que tem uma parada de ônibus. Essa parada está com moto, enfim, não tem uma linha que passa aqui em específico, né? É, quando antes de eu vir morar aqui há 11 anos atrás, falaram que tinha, passava aqui o ônibus, eu nunca cheguei a ver. Tanto por causa que o asfalto estava muito ruim, né? Daí eles diziam que não passava porque o asfalto era muito ruim. Só que agora já fizeram o asfalto, né? Então a gente não sabe por que ainda não passa, né? Então o asfalto já foi refeito aqui, já foi colocado e os moradores então tem que ir até lá na rua de baixo para poder pegar o ônibus. Ou vai ali na geral ou vai na outra rua lá, né? Lá embaixo ele passa. E aquela situação da quadra também, tem ali um campinho, né? Que também já faz quanto tempo que está naquela situação com o mato alto e impossibilitado aí da população usar? É, ali a última vez que foi limpado até foi a população que limpou, né? Até minha esposa aqui ajudou. Se renuíram aqui umas 10, 15 pessoas e limparam. E eu vou conversar agora com a dona Sula, ela que já mora aqui nessa rua há 27 anos. Ela mora aqui bem na parte mais baixa, onde normalmente os carros passam em alta velocidade. Como você vê aí nas imagens, tem bastante movimentação de crianças andando de bicicleta também. Dona Sula, a grande preocupação aqui então é justamente que haja um atropelamento, né? Tem bastante movimento de crianças aqui que brincam andando de bicicleta. Tem bastante, bastante, bastante criança que brincam aqui. A gente tem muito medo de ser atropelado, né? Atropelado, a gente tem medo, né? Então, meu neto, nós nem deixamos brincar ele aqui sozinho. Quando a gente deixa ele brincar aqui, a gente vai sentar lá na rua ou sentar aqui para ele poder brincar de moto lá na rua. É uma toca dele, né? Se não, não se deixa. A movimentação aqui de carro, moto, bicicleta é dia e noite aqui? É dia e noite, dia e noite e a movimentação de carro, dia e noite. Agora é que o asfalto ficou mais ainda, mais movimentado. A questão também, até a gente conversou com outros vizinhos, o asfalto foi feito, mas aí tem essa questão da lombada e não passa o ônibus aqui também, né? Não, não passa o ônibus aqui, na outra passa na geral, aqui não passa. E tem parada lá em cima e ali em cima também. Então fica esse apelo, né, para colocar lombadas aqui nessa rua, que ela é bem extensa, é um asfalto bem extenso, antes que algo de pior aconteça, né, dona Sula? Antes que algo de pior aconteça, a gente não quer que aconteça isso, né? Bem assim. E dona Sula, a questão, a senhora falou, passa dia e noite aqui também, carros em alta velocidade e a iluminação acaba dificultando mais ainda também, né? Mais ainda, porque tem várias posteações aqui que não tem energia, tá queimada. E eles não vêm arrumar. A gente às vezes fala, fala, fala e não vem arrumar. Vem quando querem. E quem precisa usar o ônibus, por exemplo, já que não passa aqui nessa rua geral, precisa pegar... Tem que ir lá na outra rua, tem que ir lá na outra rua. Aí fica o medo de vir até aqui caminhando também com a iluminação precária e o transfalto. Sim, eu tenho medo, eu tenho medo de andar. Antes até eu andava à noite assim, tudo, hoje eu não tenho mais coragem de andar de noite até cá. Hoje eu não tenho mais coragem, é verdade. Hoje eu não tenho mais coragem, é verdade.